Olá, o meu nome é Alberto e hoje venho vos cantar uma canção. Esta canção foi composta por um amigo meu, o João Barros. É uma canção muito especial porque fala de um origami. Sabem o que é um origami? O origami é uma folhinha de papel que, quando dobrada, se parece com um animal ou um objeto, como esta aqui. Primeiro, vou cantar a canção de início ao fim, uma vez. Com uma folha de papel faço um passeirinho Sobro com cuidado, para que caiba na minha mão. Com uma folha de papel faço um passeirinho. Sem pico nem penas, só voa na imaginação, origami. Origami, origami, origami do papel. Origami, origami, origami do papel. Cori, origami. Há uma coisa que também podem aprender acerca da canção Que é cantá-lo com o nome das notas Vamos só fazer a segunda parte que é um bocadinho mais simples Mas na verdade vocês podem fazer cantar com as notas E também fazer os gestos correspondentes às notas Vejam lá se conseguem aprender Dó-la-só-mi, dó-la-só-mi, ti-do-só-mi, só-mi-hel Dó-la-só-mi, dó-la-só-mi, ti-do-só-mi, só-mi-hel Esta canção é uma canção muito especial porque pode ser cantada em cânone Cantar em cânone significa que uma pessoa começa a cantar E mais tarde outra pessoa começa a cantar ao mesmo tempo, mas do início Então quer dizer que o início e o meio da música sombem uma com a outra E é isso que eu vou lhes mostrar agora Com uma folha de papel faço um passeirinho Sobro com cuidado para que caiba na minha mão Com uma folha de papel faço um passeirinho Sem pico nem penas Só vou na imaginação Origami Com uma folha de papel faço um passeirinho Sobro com cuidado para que caiba na minha mão Com uma folha de papel faço um passeirinho Sem pico nem penas Sobro com cuidado para que caiba na minha mão Origami 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 Do papel Origami 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 E agora podemos juntar tudo. Veja como fica. Com uma folha de papel faço um passarinho, sobro com cuidado para que caiba na minha mão. Com uma folha de papel faço um passarinho, sem pico nem penas, só voa na imaginação, origami. Com uma folha de papel faço um passarinho, sobro com cuidado para que caiba na minha mão. Com uma folha de papel faço um passarinho, sem pico nem penas, só voa na imaginação, origami. Arigami, arigami, arigami do papel. Arigami, arigami, arigami do papel. Arigami. Espero que tenham gostado da canção. Até a próxima.